E olha, o motorista perdeu o controle de um carro e acabou capotando na PR-445. O capotamento aconteceu na madrugada de domingo na PR-445, próximo ao conjunto de Amelie de Kersh. Gelso Machado Ribas, de 27 anos, trafegava sentido Tamarana-Londrina, quando se perdeu numa curva vindo a capotar. Era uma vítima com ferimentos tranquilos, apesar da cinemática ter sido considerável. Porém, infelizmente, eu mesmo com ferimentos leves, sou encaminhado à UPA do Jardim Sabará, uma avaliação médica para desencargo de consciência. Apesar dos danos materiais no veículo, Gelso não sofreu ferimentos graves. Felizmente, uma vítima considerada leve foi atendida pela equipe do SEAT e encaminhada para uma avaliação médica detalhada. O acidente aconteceu no trecho da rodovia, onde, segundo o Corpo de Bombeiros, é bem perigoso. Isso é uma rodovia já bastante famosa na região, pelas suas curvas sinuosas e complicadas. Mas cabe aos condutores manter a atenção e redobrar quando se trata de uma chuva ou à noite, ou que a visibilidade seja um pouco reduzida. Então, mais uma vez, foi ocasionado um acidente nessa região. É o carro totalmente destruído, hein? Nos males, o menor que a vítima não sofreu ferimentos graves. Isso. Isso.